Olá, sou Antônio, ex-atleta de patinação. Tenho 32 anos e atualmente estou aposentado. Convivo com a afasia há 5 anos. Minha mensagem é não desista, não é fácil. Mas, quando você tem uma meta e força de vontade, tudo fica mais tranquilo. Até mais! Minha gente, vocês são pessoas ótimas. Então, cada dia que vocês fazem, me dá uma alegria enorme. Assim, eu me sinto feliz. E muito obrigado por tudo que vocês têm. Pessoas maravilhosas. Boa tarde. Sou o Alexiano Nascimento. Tenho 44 anos. Tenho um tumor cerebral. Fiquei com a afasia. Estou em tratamento com as fonos. E me sinto muito bem. Muito obrigado pela equipe da fonodologia do Hospital HU de Santa Catarina. O meu nome é Beatriz. Sou seranista. Há 22 anos atrás, eu tive um aneurisma cerebral. Uma das sequelas que eu tive foi a afasia. O que me ajudou muito nesse processo foi as sessões de fonodiologia. É um processo longo, mas que vale a pena investir. Temos que ter muita garra, mas é um processo que vale a pena investir. Alô, pessoal. Meu nome é Gisela. Sou professora aposentada em língua alemã. Deu 76 anos. Em 2012, não, em 2012, tive um aneurisma e não sabia falar, me cansar, nem me alimentar. Totalmente dependente de outras pessoas. Minha doença é difícil falar da fonodologia, mas tarde também ir para dormir. Isso foi muito importante. Em vagadinho, comecei a melhorar, a falar. Hoje já estou gostando de novo, a transmitir um programa em grande sinalagem do Solê para mim. E isso é muito importante para mim. E também quando as pessoas falavam para mim que eu ouvi que ela abortou. Pessoal, eu nunca me queixei. Também, não esquece de agradecer as pessoas que ajudaram vocês. Eu não esqueço de agradecer a Deus. que eles ajudaram e se esforçaram. Isso vai devagar. Não desanime. Sempre pensem no pensamento positivo. Está bem? Não, não, talvez. Vamos lá.